O Trí do Pascal iniciou na quinta-feira santa com a celebração da Missa do Lava Pés. A narrativa bíblica conta que na última janta com os apóstolos, Jesus Cristo consagrou o pão, instituindo assim a Eucaristia, e o vinho, criando o sacerdócio. Na mesma ceia, lavou os pés dos apóstolos, que entre as mensagens significa humildade e serviço aos irmãos. Na sexta-feira santa, chamam a atenção dois momentos. A paixão de Cristo, celebrada às três horas da tarde. A narrativa evangélica das últimas horas de vida de Jesus Cristo. A igreja matriz São Pedro Apóstolo, em Pato Branco, ficou lotada. E outro momento que chama a atenção é a procissão do Cristo morto. Relembra o momento depois que Cristo foi retirado da cruz e levado para a sepultura. Em Pato Branco, as ruas por onde a procissão passou ficaram tomadas de fiéis. A cada estação da Via Cruzes, todos paravam para oração. É a celebração que mais reúne gente. Ao conversar com nossa equipe, Dom Edegar falou sobre a procissão do Cristo morto. Eu vejo assim, mais dentro das devoções populares. Parece que essa identificação é muito próxima da irmã morte, como São Francisco. Mas temos que participar da morte, do sofrimento, da agonia suprema, mais participar, sobretudo, do momento da vida nova que é a ressurreição. E depois tem um aspecto muito importante. A cada domingo nós celebramos a Páscoa semanal. Ou seja, recordando o primeiro dia da nossa salvação, que é o domingo da ressurreição. Então o ressuscitado de domingo é o crucificado de sexta. Então essa relação, esse passo, nós deveríamos tomar consciência. Não, eu participo sim do sofrimento. Eu atualizo os sofrimentos de Cristo nos nossos sofrimentos hoje. Eu devo ver quem são os crucificados de hoje. Mas também participar e perceber quais são os sinais de ressurreição presentes também no nosso tempo. E nós temos que fazer memória da paixão, morte e sofrimento de Jesus, participando da Via Sacra, das procissões. Mas acima de tudo, somos convidados a voltarmos, sábado à noite, na Grande Vigília. Vigília, o que é? Espera. O que espera? Do ressuscitado, a morte não vai triunfar. Vai triunfar a vida, a vida nova da ressurreição. E o final do Tríduo Pascal é no Sábado Santo, com a celebração da Vigília Pascal, que se inicia fora da igreja. Onde o ciro é acendido. É esse fogo que dentro da igreja vai acender as demais velas que estão com os fiéis. É a celebração mais importante porque representa a ressurreição de Jesus Cristo. Aquilo que era treva agora é luz. Luz para o mundo. Jesus quebra a escuridão da morte.